Olá estudantes do sétimo ano, nesse vídeo nós vamos falar sobre as pteridófitas. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos das pteridófitas, nós estamos falando de plantas vasculares, ou seja, aquelas que apresentam vasos condutores de seiva bruta e de seiva elaborada. E essa é uma diferença evolutiva em relação às briófitas. As briófitas são avasculares, não apresentam vasos condutores. Por isso, um exemplo de briófita são os musgos, de porte muito pequeno, milímetros para centímetros de altura. Já as pteridófitas, por exemplo, nessa imagem, reparem o porte, a altura desses vegetais, como já tem metro de altura. Interessante, né? Como esse vaso condutor faz uma diferença no porte da altura dessas espécies, desses exemplares. As pteridófitas possuem raiz, caule e folhas verdadeiras, mas não vão apresentar nem flores, nem frutos e nem sementes. Então, se nós observarmos novamente nessa imagem, nós temos um exemplo de uma pteridófita. A maioria delas é terrestre e vive preferencialmente aonde? Em ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Tanto as briófitas quanto as pteridófitas dependem da água para a reprodução. Então, se o ambiente que eu as encontro, e nesse caso a gente está falando das pteridófitas, tem que ser úmido, essa umidade é a água. Sombreado não tem a incidência da luminosidade direta do sol para fazer a evaporação da água. Então, essas plantas podem crescer com facilidade. Então, novamente, nós temos aqui uma imagem ilustrando uma pteridófita. Se vocês repararem na sequência, nós temos quatro imagens mostrando exemplares de pteridófitas. Da esquerda para a direita, nós temos as samambaias, as avencas, os licopódios e as cavalinhas. As duas primeiras, samambai e avenca, são muito comuns como plantas ornamentais. Você pode ter na sua casa, no jardim, no quintal, num vaso dentro de casa. Você já ouviu falar em chá de cavalinha? Pergunte na sua casa se você tem alguma dessas espécies plantadas no seu quintal, por exemplo. Então, são exemplos comuns de pteridófitas. Aqui a gente vai reparar a estrutura típica desses seres. Pegamos como exemplo uma samambaia. Vão apresentar raízes que fixam a planta onde? No substrato, no solo, por exemplo. Fazendo o que? A absorção da água e dos sais minerais, conduzindo a seiva bruta para o restante da planta. Na sequência, a gente percebe o caule. O caule nessa planta é muito típico. Geralmente é subterrâneo e horizontal. É essa estrutura amarronzada que nós observamos na imagem. E ele é conhecido, ele é chamado por rizoma. Na sequência, nós vamos falar das folhas. Nessa espécie, cada folha é subdividida em partes menores que nós chamamos de folhilos. Não reparem aqui na imagem. Toda essa estrutura que eu estou apontando é uma folha. Se você reparar, tem estruturas menores que a formam. Cada uma delas nós chamamos de folhilo. E nesses folhilos, nós encontramos os soros, que são as estruturas reprodutoras. Então, na época de reprodução, nós encontramos pontinhos escurecidos no seu verso, que são estruturas associadas à reprodução. Já que estamos falando da reprodução, essa planta, essa espécie vegetal, a samambaia, que é o nosso exemplo, faz reprodução sexuada e assexuada num ciclo. Número 1, a abertura dos soros, que é a liberação dos esporos, a parte assexuada. Os esporos vão germinar, dando origem ao protalo, a estrutura sexuada. Esse protalo forma os gametas masculino e feminino, que vão se unir formando o zigoto. Esse zigoto origina uma nova planta, que vai se tornar uma adulta, e esse ciclo todo vai continuar fazendo o desenvolvimento do vegetal. Nesse vídeo, nós falamos sobre as estruturas peteridófitas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!